Olá, meus queridos, eu me chamo a Necoline e hoje teremos o nosso primeiro Unbox aqui do canal, que, bom, não é necessariamente um Unbox, porque é uma sacola, né? Mas vai servir. Então, roda aí e me acompanha nessa abertura. Bom, para não dizer que não é um Unbox, temos uma caixa aqui dentro. Bom, para começar aquela secção do tripé, vamos ver aqui. Nossa! O do neném. Não, 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 sim. Ah, que lindo. Nossa. Não, não é de borracha. Isso é muito importante, porque o outro estava quebrado. É. Aham. Nossa, ele é pequenininho. Não, estica, não? Ele é pequenininho. Não, eu estou falando ele é pequenininho. Ah, tá. A qualidade dele é muito ságil. Mas dá para a gente começar. Aham. Isso aí. Outra, tá. O que mais, Katia? Uhum. Um, look. Nove, dois, dois, um. Um, um. Um, um. Um, dois, um. Um, dois, um, três, dois. Um, dois, dois, um. Eu só vim comprar uma bike, mas alguém participa comigo, ou até mesmo pra garantir, né? E essa lampadinha que eu não sei como que chama, não. Que lintinha, caixinha. Aí essa aqui, ela vai ficar na câmera do celular, de vez assim, vamos ver se tá funcionando. Da hora. Depois a gente vai testar ela, pro celular como que fica. Hum, aumenta. O bichinho é bom, gostei. Aí ele vai ficar assim. Fica também o cabo dele. Acho que deve ser pra carregar, né? Pode ser. É, porque já tava ligado. É. Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? E aqui temos dois portinhos a mais do tripé, porque a última vez, no meu antigo tripé na verdade, isso aqui tinha quebrado, essa parte aqui ó, tinha trincado, aí eu tava mal ruim pra eu poder gravar, tava pendurando lá, então tava mal estranho. Então pra garantir dessa vez, eu comprei os portinhos a mais, no meu antigo tripé eu levantava essa parte aqui, quando quebrou eu levantava essa parte aqui e colocava o celular aqui, então você imagina o perigo do celular cair, altas vezes já tinha caído, mas tá aí, agora não temos mais esse perigo, temos dois reservas aí, então é isso. Então é isso, meus queridos, esse foi o nosso primeiro inbox aqui do canal, com essas novas mudanças, trazendo aí melhorias pra vocês, pra poder trazer uma qualidade melhor aí, tanto de imagem quanto de áudio. E pra começar a gente tem uns com esse tripé aqui, os dois microfones, essa luzinha aí, e vamos melhorando conforme o canal foi crescendo, conforme os meses ou dias forem passando aí. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê esse curte aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra acompanhar as novidades. Então é isso, meus queridos, um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!